E aí pessoas lindas e maravilhosas deste canal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozinho de tutorial sobre as bancadas da atualização 2.3 de Coninha Exiles. No vídeo de hoje estou bem pertinho aqui de vocês para falar sobre as bancadas de armadureiro, as novas e velhas bancadas e o que mudou nesta atualização, então bora lá para o vídeo. Muito bem pessoas, estou aqui hoje para falar de um tema muito delicado para esta bruxa, porque as armaduras do jogo geralmente eu uso mais a partir da estética, raramente tem uma ou outra armadura que eu sei que dá bastante proteção, ou pelo menos dava antes da atualização, e que eu usava simplesmente para alguns bosses, para algumas DGs que a gente ia fazer aí, mas no geral eu ligo mais para a estética da armadura. Vocês veem que eu jogo PVE, então não requer muita proteção em alguns casos. Por isso eu não sou uma exímia expert em armaduras e vou pedir a contribuição de vocês para qualquer informação adicional que vocês queiram contribuir aqui com a gente, aqui pelos comentários, por gentileza. Eu vou começar aqui por essas duas bancadinhas de armadura, tá? Que nós já tínhamos aqui no Exílio, que são essas duas aqui atrás de mim, mais basiquinha, e a outra é a melhorada, tá? Que a gente desbloqueava no nível mais avançado do jogo. Bom, a bancada de armaduras mudou bastante coisa por causa dos NPCs que vão nessa bancada, tá? É a mesma coisa lá do vídeo passado dos NPCs, tanto da carpintaria quanto da bancada de ferreiro, que eles têm especialidades. Os armadureiros também vêm com especialidades agora, tá, gente? Então na hora de fazer a armadura aí, a gente vai ter que verificar certinho qual armadureiro dá aquele bônus que a gente precisa para a armadura. Bom, começando com a primeira mudança aqui, essa mesinha mais básica aqui, eu vou tirar essa NPC daqui que é nomeada. Vocês podem ver que vários itens a gente não fabrica mais aqui, tá? Também tinham vários itens que a gente fabricava aqui, tá? Aquele, o barbante, as sedas, seda em camadas, é... Cor enrijecido, a gente fabricava aqui e não fabrica mais. Esses itens foram para uma outra bancada que eu ainda vou apresentar num próximo vídeo, tá? E também mudou aqui o sistema de forro que a gente usava para fazer as armaduras. Era forro do capacete, forro da peitoral, cada pecinha tinha um forro específico. Agora, para toda a armadura, você vai fazer somente o enchimento, independente de qual peça. A única diferença que vai ter é o enchimento leve, o enchimento médio e o enchimento pesado, de acordo com o set de armaduras que você vai fazer, tá? Mas não tem mais aqueles enchimentos por peça de armadura. Isso já é a primeira mudança. A segunda mudança é que você, colocando aqui alguns NPCs, eles desbloqueiam alguns itens que antes não desbloqueavam, tá? Então, eu vou colocar aqui o mestre de armaduras 1. Vocês podem ver que ele não modifica absolutamente nada. Ele não desbloqueia nenhum item. Se nós colocarmos o mestre de armadura 2, ele já desbloqueia aqui para a gente 12 itens, que são esses daqui. Essas roupinhas de dança, que antigamente a gente precisava pegar um NPC específico que fabricava, agora o mestre de armaduras nível 2 já fabrica para a gente, tá? Então, ficou muito mais prático. Fora que ele também fabrica aqui a roupa de Derketo, da religião de Derketo, tá? E essa outra blusinha aqui é de Derketo, essa outra o avental de couro e também a luva de trabalho de couro. Bom, colocando aqui o NPC nível 3, ele vai desbloquear para a gente aqueles mesmos itens, tá? E mais algumas pecinhas adicionais. Ele vai desbloquear para a gente num total de 18 itens. Além dessas peças que eu falei, ele desbloqueia também as vestes do mão negra, que são essas daqui, ó. Ficou bem legal isso, tá? Também tem aqui esse cocarestigiano, que é a roupa de 7, né? Da religião de 7. E a gente colocando aqui o NPC T4, que é o nomeado. E esse, sim, teve bastante mudança, porque ele tem as especialidades. O NPC T4, ele desbloqueia um total de 22 novos itens, tá? Além de todos aqueles do nível 2 e nível 3, ele também desbloqueia esses capacetes aqui, ó. Capacete blindado, capacete pesado de couro, capacete pesado blindado com chifres. E ele desbloqueia também isso aqui, ó, o pacote do transportador. Antes, pra gente conseguir isso aqui no jogo, a gente tinha que pegar, colocar na roda da dor um transportador. E daí dele dava pra gente tirar esse item. E agora a gente consegue fabricar aqui na mesa, tá? E ele desbloqueia, então, um total de 22 itens novos aqui, que é somente com o NPC nomeado. Indifere qual a especialidade dele, tá? Eu fiz o teste aqui e todos vão desbloquear os mesmos 22 itens. E finalmente, essa aqui é uma das bancadas novas de armadura. Essa bonitinha aqui, eu gostei bastante das novas bancadas, gente. Elas são bem cheias de detalhes, tem as pecinhas de armaduras lá em cima dela. Essa bancadinha aqui em especial, ela é a bancada de armadura de campanha. Essa bancadinha aqui é a mais rápida, tá, gente? Ela vai fazer os itens um pouco mais rápidos, porém, ela gasta um pouco mais de material. Logo aqui do lado tem essa outra bonitona, que foi a que eu mais gostei, que eu achei muito cheia de detalhes mesmo. Gostei muito desse manequim aí, ó, expondo a armadura. Seria muito bacana se um dia viesse, de fato, manequins pra gente colocar as nossas armaduras. Igual tem lá no molde dos PCs, né? Não custa nada sonhar, né, de graça. Então, vamos sonhar que talvez um dia a Dona Fancon traga esse... Algumas das coisas do molde que são bem bacanas, como esse expositor de armadura, por exemplo. Essa bancada aqui é a bancada de armadura de guarnição. Ela vai fazer os itens um pouco mais devagar, porém, ela vai ser a que mais economiza material, tá, gente? Então, eu acho uma bancada bem importante. Um item bem especial que veio aqui agora pra atualização 2.3 é a armadura da Legião Silenciosa Reivindicada. Essa armadura é aquela armadura que a gente aprende lá na DG do Fratricida. Na verdade, é a armadura que o próprio Fratricida usa, né, que é a armadura da Legião Silenciosa. Você precisa ir lá na DG, fazer essa DG primeiro, aprender tanto a armadura quanto as armas lá na DG. Depois, você vindo pra sua base, a partir dessa bancada aqui, que é a melhorada, tá? E também nas duas bancadas novas, você consegue fazer a armadura da Legião Silenciosa Reivindicada, que é uma armadura especial, tá? Melhor do que aquela da Legião Silenciosa. E antigamente, a gente só conseguia fazer essa armadura com um armadureiro especial que vinha em Hecatombe. Agora, não. Qualquer armadureiro faz essa armadura. E quando eu falo qualquer, é qualquer mesmo. Aqui tá um T4, mas se eu substituir ele, por exemplo, por um armadureiro nível 1, olha lá, ele continua fazendo, tá, gente? Então, qualquer armadureiro agora, a partir dessa bancada melhorada, faz pra gente essa armadura reivindicada. Obviamente que o valor da armadura vai mudar conforme o armadureiro especialista que você coloque na bancada, tá? E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Vamos falar das especialidades dos armadureiros. Ou pelo menos tentar, gente. Pelo amor de Deus, vocês sejam pacientes com a Dona Bruxa, que não entende tanto disso. Estou estudando e aprendendo muito pra poder passar a informação corretinha aqui pra vocês, tá? Bora lá, então. Primeiro, esse carinha aqui que tem esse ícone do halter, tá? Desse pezinho. Ele vai fazer... Eu peguei como base, gente, essas armaduras básicas aqui, tá? Que a gente aprende desde lá do começo do jogo, que tem a armadura leve, média e pesada. Essa primeira linha aqui são as armaduras pesadas do jogo base mesmo, tá? Que eu peguei pra gente fazer só um comparativo de uma peça apenas, pra gente ter mais ou menos uma base do que mudou agora. Bom, como eu tava falando, esse cara do halter, do pezinho aqui, ele vai fazer essa armadura pesada, melhorada, com um total de 240 de valor de armadura. A durabilidade dessa peça vai ser de 1620, e como vocês podem ver ali embaixo, a especialidade desse carinha é justamente o peso da armadura. Ela vai ficar mais leve do que o habitual, tá? Essa armadura feita por esse carinha vai ficar com 17.22 de peso. As armaduras agora, depois da atualização 2.4, vieram com esse diferencial muito bacana, que é a questão da temperatura. Essa armadura aqui, por ser melhorada, ela dá dois pontos de proteção, tanto pro frio quanto pro calor. Lá antes da atualização, quem acompanha minhas lives via que eu sempre andava com um lacaio, e eu sempre andava com uma armadura de calor, e o lacaio com uma armadura de frio. Porque, quando eu tinha que alternar entre os mapas, entre as temperaturas, eu acabava trocando de roupa com o lacaio. Isso acabou. Agora, se você tiver uma armadura que você goste, que te dê uma proteção legal, e ela tenha dois pontinhos de frio e dois pontinhos de calor, você pode migrar entre o vulcão e o gelo intenso lá, que você não vai sofrer nenhum defeito da temperatura, tá? Então, isso é uma mudança muito significativa e muito bacana, que vai ajudar muito na nossa jogabilidade. Bom, esse carinha aqui é mais especialista em tirar peso da armadura, tá? Então, você vê que ele tem uma proteção bacana, uma durabilidade bacana, mas tem outras melhores. Mas, no peso da armadura, ele é o ideal. Esse outro carinha aqui, ó, que tem a defesa ali, o escudinho, como símbolo, ele vai fazer essa armadura com 264 de valor de armadura. Então, ela te dá uma boa proteção aí, tá? Eu acho que é a melhor proteção que dá. A durabilidade dela também é um pouco melhor do que o primeiro carinha. Ela tem 1.759,7 de durabilidade. Também tem dois pontos pra frio e pra calor. Porém, o peso dela já vai pra 20.20. Como eu falei, a especialidade do primeiro é o peso. A especialidade desse daqui é o valor da armadura. Você vê que de 240 foi pra 264. Esse outro carinha aqui, que tem esse martelinho aqui como especialidade, ele vai fazer essa armadura com o mesmo valor da primeira lá, que é 240 de valor de armadura. O mesmo peso da segunda, que é 20.20, porém, a especialidade dele é a durabilidade. A durabilidade dessa armadura é a maior de todas, que é de 1936.8. Assim como as demais, ela também dá dois pontinhos de proteção pro frio e dois pro calor. Uma surpresa nem um pouco boa que os fãs de DLC de Conexiles receberam aí com essa atualização foi a nerfada de algumas. Na verdade, pelo que eu vi, a maioria das armaduras de DLC foram nerfadas, tá, gente? Eu falo isso porque o valor de armadura, a durabilidade, o peso vão ser as mesmas, tá? É a mesma coisa. As armaduras de DLC nunca foram superiores às melhores armaduras do jogo base, tá? O que acontece no que foi nerfado? Essa armadura aqui é a parte de baixo da perneira, né, dos guardiões. Se eu não me engano, é da DLC de Derketo, tá? Vem essa e vem a do Templário Sombrio também. Bem, essas armaduras de DLC, quando a gente fazia essa versão melhorada, elas já vinham automaticamente, todas elas, com dois pontos de proteção, ou pro calor ou pro frio. Mas todas elas vinham com dois pontos de proteção quando feitas na bancada pelo armadureiro correto. Agora, com todos esses armadureiros especialistas, não importa qual deles, não muda, gente. Todas essas pecinhas foram nerfadas pra um pontinho. Tem algumas armaduras de DLC que ainda permanecem com dois pontos, tá, gente? Só que eu vou separar um vídeo especial pra falar somente das armaduras de DLC e das armaduras especiais que a gente aprende no game. Pra gente ver quais são as melhores armaduras que ficaram agora, depois dessa atualização, tá bom, gente? Eu só queria trazer esse ponto aqui da armadura de DLC porque realmente é uma coisa bem... Que pegou a gente de surpresa pra ruim, assim. O pessoal que é fã dessas armaduras de DLC que nem eu ficaram bem chateados porque essa armadura aqui, por exemplo, dos Guardiões, era uma que eu usava bastante pro frio. Ela dava dois pontos de proteção do frio. Agora ela foi nerfada e ela só tem um ponto de proteção pro frio e um ponto pro calor. Eu achei que essa parte das DLCs acabou sendo um ponto negativo dessa atualização, tá? E é aqui orando pra que eu não tenha passado nenhuma informação incorreta pra vocês a respeito das armaduras que eu vou me despedindo nesse vídeo de hoje, gente. Eu espero que tenha ajudado a tirar algumas dúvidas aí. Vou pedir novamente que vocês colaborem comigo aqui nos comentários. Se eu deixei de passar alguma informação, comenta aí, complementa aí, fala o que você achou disso. E se você também é um fã das armaduras de DLC, o que você achou dessa nerfada na questão da temperatura dessas armaduras, gente? Já vou pedir pra você deixar aquele like bonito e vistoso pra dona bruxa, faz favor. Também se inscreve aí no canal se não é inscrito. Compartilha com os amiguinhos pra fazer a nossa família bruxa maravilhosa crescer cada vez mais. Me segue nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Os links estão todos aqui na descrição. E um grande e maravilhoso beijo pra todos vocês. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho